Música Sancionada nesta quarta-feira, a lei que estimula as iniciativas locais e os projetos comunitários e forma uma rede nacional de produções independentes. A Política Nacional de Cultura Viva gerencia os chamados pontos de cultura. Com a mudança do programa, haverá um cadastro dos pontos de cultura e só esses poderão receber os repasses do governo federal. Hoje são mais de 4 mil pontos de cultura em todo o país. E a meta é chegar até 15 mil pontos em 2020. A lei deve ajudar a preservar as culturas que correm risco de extinção, como a cultura indígena e as culturas quilombolas. De Brasília, Carolina Becker. Música